Aplausos Boa, amigo! Rapaz, eu fiz o Vila Verde, eu não fiz esse curso não, mas... Ele teve uma hora que ele ficou assim... Acho que eu fiz o curso com ele... Esse é o meu genio de banho... Era só isso que eu tinha, tchau! Boa noite, gente! Tudo bom? Tudo bem! Gosta! Peraí, moça! Você assiste novela? Qual novela que você assiste? Todas as folhas! Todas as folhas é da onde? Da Globoplay! Aí, não conta! Novela é só que eu não abenço! Novela de Globoplay vira série! Quando tá em negócio de Globoplay, vira série! Porque é o seguinte... Minha tia, lá em casa, o pessoal tem o costume de ver novela! E só que minha tia, ela gosta de ver novela que já passou! Aí começou ontem, no Vale a Pena Ver de Louro, o Chocolate com Pimenta! Que nem vale mais a pena ver de louro! Eu acho que lá na prateleira do Vale a Pena Ver de Louro só tem duas fitas! Chocolate com pimenta e o Cravo e a Rosa! Que nem é possível essa porra! E o Pena sabe o que é? Eles fazem um anúncio da novela! Ele vota assim, ó! Hoje a Aninha brigou com o Danilo e eles se separaram! O que será que vai acontecer? Todo mundo sabe o que vai acontecer! A Aninha com a Mariana Ximenez, ela gosta de Danilo que é por Ilo Benício! Aí os dois ficam brigando direto por conta de Olga! Aí Olga, que é por cima do Fantinho! Aí vai ter um momento que, com a Mariana Ximenez, ela vai pra lá pra uma formatura, aí Olga vai jogar uma tinta verde nela, ela vai se sentir humilhada! Aí ela vai achar que foi o Mariano Benício que fez! Só que não foi o Mariano Benício, vai com a Olga! Aí no Mariano Benício, ele vai descobrir que Olga tava botando pra fuder em cima de Mariana Ximenez! Aí ele vai atrás dela, aí no meio do caminho ele encontra a Rodrigo Faro! Aí ele fala pra Rodrigo Faro! Rodrigo Faro, você vê o Carminha? Aí Rodrigo Faro, uuuui! Dança gatinho, dança! Dança gatinha, dança validando a Rocha! Aí acaba la rapoela e passa o Grávia Rosa! Aí ficou viajando, porque a Globo, ela é cheia de novela pra poder passar de tarde, podia passar da novela! Um beijo do Flambio, uuuuh! Podia passar também das índias E aí já veio meu maio pequeno O pessoal ficar com essa consciência Vendo ela trocada de barriga Podia até fazer um remake de estragizada Pegava quem não ia beber Ela ia fazer Rapaz, acho que a melhor coisa que teve no BBB Foi essa refrescagem com o pessoal que foi eliminado Foi muito bom Porque Fred nem conseguiu desabafar O que aconteceu com ele Fred, inclusive, já voltou três vezes pro BBB Se ele entrasse em filiar o PT Ele já vira presidente Aí eles discutiram lá e tal E aí foi bom, porque tipo assim Quando o Fred voltou pra casa Porque ele ganhou, né, pra quem não sabe Ele ganhou o negócio da refrescagem Quando ele voltou pra casa Ele voltou pra casa, apareceu no Pelo Vaz de Caminha Ele falou Menino Invadindo Brasília Daqui invadindo Brasília A polícia final falou Todo mundo Xandão Mandou prender Xandão Mandou prender Aí o Aí o Cesar Black falou Rapaz, e o que que foi que invadiu ele? Que os possumiam Fred nem casca é o Pelo Vaz de Caminha de Wakanda O Wakanda trocou com a sua liga Agora, uma parada que eu achei Me fudei que aconteceu essa semana Foi Sérgio Moro Que ele foi ameaçado pelo PCC De ser sequestrado e assassinado E aí Acho que foi ontem Foi ontem, foi ontem Lula Tava no Rio de Janeiro Fazendo Ele tava lá vendo uma Um submarino que a marinha fez E aí ele tava lá vendo o submarino E no meio da entrevista que ele tava falando sobre o submarino Um repórter perguntou pra ele Aí ele falou Lula, o que que você acha aí dessa questão de quererem sequestrar Moro e tal? Aí ele Entrou com certeza É mais uma passão do Moro Fica aparecendo o oeste Do pokémon Com a equipe Rocket Porque sempre estão querendo armar com uma cúmula Quando ele tá fazendo a fusão Porque ele tá ocupado Aí na mesma hora na CNN Moro foi lá reformar Ele A equipe Rocket na velocidade da luz Entra-se agora Vai aparecer para lutar Eu acho Que Lula falou que a armação Não o PCC querer derrubar E botar para a dentiária para se descansar Eu acho que o que Lula falou que era a armação Que o pessoal da Jovem Pan Ele tá querendo distorcer aí É justamente na semana que Lula falou Que ele queria se vingar de Moro Isso aconteceu Aí o que foi que aconteceu? Eles ficaram nessa daí Querendo dizer que não sei o que Que Lula tava Meio que mostrar que Lula tava Vinculado ao PCC Só que quando você parou pra pensar O PCC tava querendo Quando você vê a matéria O PCC tava querendo pegar Moro Desde a época passada Quando ele era ministro da Justiça Com o Bolsonaro E aí Quando eles estavam pesquisando Moro O codinome que eles estavam usando Pra Moro Era Tóquio Que era na época de La Casa de Papel Entre as mil vistas Com certeza a influência Foi na época de Bolsonaro E hoje se fosse pra ser Lula O codinome de Sérgio Moro Não seria Tóquio Seria churrasco Você é um bom Você é um bom Você é um bom Jesus É É É